Eu te contava uma história minha do New Dog, eu morava na rua do lado do New Dog, do lado, na ruazinha, aquela pequenininha, e aí acabava as baladas todas, eu tentava convencer qualquer pessoa a ir pro New Dog, porque eu queria pegar carona. Ah, por causa da carona? Era na rua, era na rua, era tipo, meu prédio era na frente do New Dog, aí eu falava, gente, New Dog, a galera sempre animava, eu ia lá, comia uma batata. Nunca pagou o Uber de volta. Nunca paguei, não existia, amor, na época era táxi, né, não tinha Uber ainda. Amor, não sei o que que era. Mas o New Dog é a segunda boate, né, o que acontece no New Dog é maravilhoso também. Não, muito. Juntam todo mundo naquele lugar. Sabia que eu já levei cat chupada na cara do New Dog? Que isso? Já. Quê? Você tava junto? Você brigou? Não, eu já, amiga. Me deram cat chupada na cara. Você brigou, Bruna? Eu liguei. Conta essa história. Sempre tem briga no New Dog também, né? Eu já vi uma briga que voou cadeira, saí correndo. É, eu já vi. Saí correndo, olha comigo. Até hoje tem, porque não. Até hoje, eu achei. O povo vai pra lá, seis da manhã bêbado. É, não tem como, né? Boa coisa. De vários rolês diferentes, né? Se junta, tal. Nossa, tinha isso. Você acredita? Na nossa época de, tipo, sei lá, quando eu devia ter uns 18, 19 anos. Cada um ia pro rolê. Aí os peguetinhos iam pro outro, você fala, puta, não, errei o rolê, velho. Fui pra outra. Sabe quando você tá num, você fala, que merda. É, porque aqui em São Paulo tem muita opção de rolê. Tem. Você fala, puta, merda. Tem muita coisa. E tem dois, três, assim. Tu vai encontrar todo mundo. Não, mas aqui não. É. E aí o que acontecia? Falava, New Dog, né? Finalzinho. Sempre. E se não vai pro New Dog, onde esse filho da puta dormiu? Onde saiu? Foi embora com alguém, né? Por que não tá no New Dog? Olha, eu nunca pensei nisso. Olha, eu inocente pensava, puta, errei o horário. Ah, não. Foi o horário. Porque tem um horário. Já tá em casa. Já. É, ou nem foi, né? A amiga, conta essa história da briga. É, do ketchup. A galera, eu conto. Super aqui, empolgada. Cara, eu não lembro, ao certo. Eu estava lá, ao certo. Ao certo. Nossa, parece uma advogada falando, né? Eu não lembro, ao certo. Pois eu estava lá, jantando. Você estava jantando? Você entrou? E aí eu vi que uma galera tava, tipo, xingando, tal. Sabe? Tipo, galera. X, xingando? Eu não lembro se era eu, ou a pessoa que eu tava, tal. E aí eu sou meio enfesadinha, né? A Bruna é. Bêbada. A Bruna é barraqueira. Eu sou. Nossa, muito boa. Mas eu chego na hora e eu... Nossa, muito boa. Eu saio correndo, amor. Se tiver qualquer buraco, é um fio. Eu também, sou assim. E aí, tipo, eu fui falar com a mulher. Eu falei assim, o que você tá falando? Se você quiser falar na minha cara, pode falar. Ela é... Começaram a separar, tal. Aí eu fui sentar. Na hora que eu fui sentar, tal. Comendo sanduíche, tal. Eu só vejo ketchup, assim, na minha cara. Que isso. Ela chegou na sua frente? Psh, psh, psh. E eu, assim, ó. Ai, meus olhos azuis. Ai, oh my God. Amiga, eu tô chocada. Aí, eu acho que chama a polícia, né? Eu chamo a polícia, tal. Só acho que hoje em dia é sachê, né? Não tem como. Nossa, sim. Mas eu lembro que a mulher... Por causa da pandemia, eu acho. Só por isso. Tá, tá, tá. Caralho, imagina a cara, gente. Você não fez nada, Bruna? Ai, não. Porque aí, por isso que eu sou uma chihuahuinha, né? Ela fez o quê? Chorou? É, foi lá. Foi lá, enfrentou a menina na mesa e depois foi em choque. A Fanny tá dizendo... Eu fiquei em choque. A menina tá dizendo que ela foi lá, enfrentou a menina na mesa e depois ficou em choque. Eu falei, o que eu vou fazer? Pega a mostarda, a mostarda arde. É, eu ia fazer alguma coisa assim também. Nossa, eu não levo desaforo. Se alguém faz alguma coisa, eu levo desaforo. Mas eu não lembro o que eu fiz. É, tipo, mostarda, mostarda mancha. Nossa, é verdade. Ia ser maravilhoso, mostarda. É verdade. Eu posso sentir o cheiro. Mas hoje em dia eu sou, tipo assim... Pisei no... Desculpa. É, eu também. Perdão, viu? Sem querer. Nossa senhora, Deus me livre, velho. Talvez a galera esteja esperando algo da gente também, né? Fazer uma superzinha. É, eu acho que muita gente faz de propósito também, né? Super, super. Nossa, no ano novo eu tropeçava no chinelo. Sabe o que fazia? Aqueles montinhos de chinelo. Nossa, eu tropecei muito. Eu tropeçava no chinelo. Gente, desculpa, viu? Você queria arrumar o chinelo e ó... Basava. É, melhor coisa. Podendo evitar a porra. Nossa. Não sei. Não sei.